E para fazer essa receita, corte o queijo Minas em pequenos pedacinhos e processe. Acrescente meia caixinha de creme de leite e ele fica assim com essa textura incrível, gente. Depois tempere o frango com os temperos de preferência. Deixe dourar os dois lados, depois retire da frigideira. Utilize a mesma frigideira para colocar o molho, misture bem e acrescente alguns temperinhos, como raspos de limão, pimenta do reino e sal. Depois é só acrescentar novamente os filés de frango, finalize com cebolinha e tá pronto.